Música Papá, Deus está remover, vem, o Senhor te dá a diabetes é removida de ti agora, está curado de tensão alta e a tua indemnização será dada, eu chamo-me Jonathan Macias, sou da célula de Xonguena, eu entrei na célula de Xonguena em 2017, eu tenho participado em vários eventos da igreja e tem havido melhorias na minha vida e às vezes tenho sofrido tentações, neste momento depois eu vim cá, tinha problemas sérios de tensão, às vezes com perca de forças, eu tenho tensão, eu sei muito bem, mas estou hoje satisfeito por saber que está removida a minha tensão, tinha pouca certeza sobre diabetes, diabetes, mas percebi que tinha diabetes e já foi removida, estou grato por isso, e muito obrigado. E aí 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 E aí